Atlético Mineiro, o rei das torcidas mineiras e portuguesa em 86. Zenon cruza da esquerda para o zagueiro Batista. Mas o lateral esquerdo, Albéres, da perna curta, tenta o corte e marca contra no goleiro Serginho Boneca. Comemoração do time atleticano com Batista, Zenon, Elzo e companhia. O Elzo que vende cerveja hoje, tem uma distribuidora em Machado, Minas Gerais. 1 a 0, Galo. O empate da Lusa. O centroavante, Hélder, arranca pela direita e cruza. O meia-direita, Toninho, que é irmão de Stony Anderson, divide com o goleiro e deixa tudo igual. O Toninho nem fez festa. Estava contundido e perto dele estavam Esquerdinha e o Célio, ex-quiz de Lijau e Santos, o número 5. O segundo gol do Galo. Renato Pé-Murcho recebe de Everton e cruza para o habilidoso ponteiro direito, Sérgio Araújo, muito rápido. Marcar de cabeça em cima do goleiro Serginho. Dia 21 de setembro de 86, no Mineirão, Galo 2, Portuguesa 1.